Vereadoras, a todos que nos assistem através das redes sociais e aqui presentes. Eu primeiramente queria dar as boas-vindas ao colega vereador Alberto Menegucci, cumprimentar os seus amigos, familiares, colegas, ao secretário da Habitação, Wagner Petrini, e dizer que eu uso esse espaço nesse momento para fazer um convite a todos e a todas. Como presidente da Comissão da Agricultura, Agro, Indústria, Precuária e Cooperativismo, composta pelos vereadores Lucas Dio, Rose Frigieri e Sandro Fantinel, pelo SinoES, e também em nome da Comissão de Saúde e Meio Ambiente, que é composta pelos vereadores o Omir Cadori, que é o presidente, Adriano Bressan, Estela Ballardin, Rafael Bueno e Renato Oliveira, convidar então a todos para a reunião pública, amanhã, dia 2, sexta-feira, das 2 às 4 horas da tarde, na sala de comissões de NPTF, que tem como pauta o biogás, fonte de energia a ser aproveitada, que faz parte da Semana Municipal do Meio Ambiente, da Secretaria do Meio Ambiente. A mediação será feita pela doutora em Ciências Biológicas da UCS, a senhora Suellen Osmarina Paese. E nós teremos também a presença dos secretários municipais, João Ues, que é do Meio Ambiente, do Rudimar Menegoto, da Agricultura. Então, fica aqui o nosso convite para toda a comunidade participar dessa reunião. muito importante, falar sobre o biogás, fonte de energia a ser aproveitada. O seu a parte, vereador Cadori. Vereadora Gladys, importante a senhora convidar e anunciar essa reunião importantíssima, que fala de saúde e meio ambiente. biogás é importantíssima, é uma fonte de energia moderna e limpa. E estarei presente, estarei presente e convido também, reforço o convite que a senhora fez a todos os colegas que se façam presentes. Gostaria de aproveitar a oportunidade, vereadora, de anunciar, já que o assunto é saúde, que foi agendada a nossa visita à Brasília, de todas as lideranças de Caxias e região, para o dia 21, numa quarta-feira, estaremos lá em Brasília, buscando recursos do governo federal, especialmente para o custeio dos 118 leitos do Hospital Geral. O vereador Zé D'Ambrosio e eu, daqui da Câmara, estaremos representando a Câmara Municipal nesse evento, nesse encontro importante, que diz relacionado também à saúde. Gostaria, para encerrar, me desculpa o espaço, cumprimentar também o retorno do vereador Alberto Menegussi. E a gente sabe da qualidade, do trabalho que lhe prestou aqui na Câmara e que ele tenha o retorno e que continue a sua caminhada e o seu trabalho social, especialmente, em Caxias do Sul. Era isso, meu muito obrigado. Obrigada, vereador Cadori, pela contribuição. E eu gostaria também de convidar a todos, que hoje à tarde, às 14h30, 2h30, nós teremos uma reunião também pública a respeito do policiamento comunitário, na sala GNPTF. Então, estão todos convidados para esse assunto tão importante e de uma demanda tão grande de todas as comunidades. O senhor, que é o presidente da Comissão de Segurança. Obrigado, vereadora Gladys. A gente constantemente luta em prol da segurança pública e, desde o ano de 2021, a gente vem solicitando esse apoio e a gente, na realidade, também sabe da falta de efetivo e também cada comando tem a sua linha de atuação em frente ao 12BPM, a Brigada Militar, que atende a nossa comunidade caxiense. Mas o tenente Cornel Vargas, quando ele chegou no 12, ele se mostrou muito solícito para atender essa questão, essa demanda da sociedade que fica, ou, melhor dizendo, dos bairros, das comunidades que ficam mais distantes da própria região central. Então, a gente está tentando lutar já, como eu falei, desde 2021, junto ao Executivo e, somado a essa ideia do policiamento comunitário, também trazer a questão do auxílio permanência para quem atuar no policiamento comunitário, que isso já era feito no governo Sartori, no governo Alceu, efetuavam esse tipo de auxílio, esse pagamento, para quem fazia essa atividade de policiamento comunitário e alguns bairros elencados. Claro que não dá para estender a todos os bairros, que seria o ideal, em virtude da falta de efetivo, da falta até mesmo de viaturas. Mas, o principal é que nós consigamos, pelo menos, elencar os cinco primeiros bairros ou regiões mais distantes da região central, para que, sim, a gente consiga contemplar o maior número de pessoas possíveis, sabendo da enorme extensão territorial que Caxias do Sul tem. Então, fica esse convite, né, vereadora? Obrigado por a senhora estar trazendo em pauta isso. Fica esse convite para todos os vereadores e a comunidade que queiram se fazer presentes hoje, às 14h30, na sala GNPTF, para que a gente consiga debater e, de repente, avançar sobre esse tema. Obrigado, vereadora. Obrigado, vereadora Gladys. Pois não, de imediato. Ainda no tema do policiamento comunitário, reforçar, parabenizar pela reunião pública, audiência pública de hoje à tarde. E, eu acho, aliás, não acho, tenho certeza, vereador Bortola, vereadora Gladys, nós que estamos nos bairros da cidade ou no centro, nós estamos de efetivo, né? É isso. Tanto para a Brigada Militar quanto para a Guarda, nós precisamos de efetivo. Acho que, entre nós, é consolidada a importância da patrulha escolar na Guarda como do policiamento comunitário da Brigada. Agora, para isso, só vai acontecer se tiver efetivo. E aí, a gente vê tanto na Brigada quanto na Guarda, cada vez um efetivo menor para o tamanho de Caxias, né? É isso? Então, assim, acho que precisa sair uma carta, precisamos remeter ao governador, precisamos falar, reforçar com o prefeito a importância da nomeação de profissionais da segurança. Porque esses bons programas só são colocados em prática com efetivo, carro, estrutura, gasolina, mas, assim, ponta do iceberg, acho que é esse. Obrigado, vereadora Gladys. Obrigada, vereadores. E, não, é justamente para isso que tem essa reunião hoje, para que se possa fazer um documento e encaminhar ao governo estadual. Então, como tenho tempo, só reforçando. Hoje, à tarde, às 14h30, então, a reunião é sobre policiamento comunitário. Amanhã, a partir das 12h da Semana do Meio Ambiente, nós teremos o importante assunto biogás, que é fonte de energia a ser aproveitada. Uma parte, vereadora. De imediato, vereadora. Obrigada, vereadora Gladys. Só reforçando, é importante e sempre importante, vereadora Gladys, quando a gente vê temas como esses, tão relevantes para a nossa comunidade, sendo discutidos nessa casa. Isso é importante, que coisa boa. Sobre a reunião da segurança, do policiamento comunitário, hoje, por agenda, não consigo participar aqui, mas estarei representada, porque a gente entende efetivamente a importância disso. A gente sabe da necessidade de aumento do efetivo, e a gente está falando sobre limite prudencial, então, em Caxias, nesse momento, até com restrições a essa questão de nomeação, pela folha de pagamento, mas a gente sabe que tem coisas que a gente precisa, sim, lutar para que aconteçam. Até porque, se a gente, nós, cidadãos, nem estou falando como vereador, mas nós, cidadãos, sentimos essa necessidade, por exemplo, do aumento do efetivo na segurança, imagina os profissionais da segurança. Eles sabem o quanto precisa de mais gente. Então, a gente precisa, sim, colocar essa casa como uma aliada nessas lutas importantes. E eu fico muito feliz aqui, e quero me somar também a essa, a parabenizar, efetivamente, o novo comando do 12, que tem sido muito ativo e com ideias que vêm justamente ao encontro daquelas que a comunidade nos traz todos os dias, como essa questão do policiamento comunitário, como o reforço de patrulha escolar, e a gente vai estar junto em todas essas pautas, com certeza. Obrigada, vereadora Marisol. E, para que a senhora também fique ciente, saiba, no dia que eu e a vereadora Tatiana estávamos lá reunidas, o comandante falou no seu nome que seria interessante convidá-la também a participar. Então, era isso, senhor presidente, e nobres colegas. Obrigada. Obrigado. Declaração do líder bancário do PT. Obrigado. Nada.